Todo mundo que começou nesse esporte, começou novo, era faixa preta de alguma coisa, e eu falei assim, não, se eu quero isso, eu não posso ser um saco de pancada dos outros. Aí comecei a treinar, treinar, trabalhar, juntar o dinheiro, treinar, todo dia treinando. Eu lembro que o Wanderlei Silva e o Vitor Belford eram dois, três anos mais velhos que eu e já era um campeão. Os caras falavam, pô, você começou agora, você é faixa branca de jiu-jitsu, não sabe nada de boxe, nunca treinou e você não, esquece isso, cara, você não vai conseguir. Eu acho que isso me fortalece, as pessoas pensarem assim. E claro, a minha vida toda foi assim, quando eu fui para o Brasil e com o problema de visto, já era para estar lutando no UFC, todo mundo falava, o Wanderlei está perdendo a melhor parte da vida, da carreira dele, né, da carreira dele aí. Então ele não, quando ele for realmente entrar no UFC, já vai ter passado o tempo dele. Eu estou no esporte, quero ser campeão, o maior sonho é pôr aquele cinturão nas cinturas, entendeu? Eu estou fazendo o meu melhor e os altos e baixos que tem na vida, é, o que acontecer, acontece. E ele acredita que ele tem o poder para tirar o campeão. Não foi a hora, Ben. Não tenho palavra para descrever É um momento de 20 anos de história Sou campeão do mundo aqui no UFC Hoje, mas sou o mesmo Glover Que todo mundo me conhece Que todo mundo sabe quem eu sou Nunca vou mudar Se eu mudar, eu pedi a Deus isso Eu falei assim, se for para me mudar Como pessoa, eu não quero Eu acho que ele me ouviu Estou emocionado demais E o novo campeão de heavyweight Primeiro campeão do mundo Glover Tashira Tashira Tashira